Mais uma vez, sensação especial, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 345. O caráter será provado, Cristo revelar-se-á em nós, uma vez que sejamos realmente ramos da videira viva. Seremos pacientes, bondosos e tolerantes, contentes em meio de atritos e irritações. Dia a dia, ano após ano, havemos de vencer o próprio eu e crescer na direção de um nobre heroísmo. Essa é a tarefa que nos é designada. Não pode, porém, ser cumprida sem contínuo auxílio de Jesus, resoluta decisão, inflexível propósito, constante vigilância e incessante oração. Cada um tem uma batalha individual a travar. Cada um precisa abrir o próprio caminho através de lutas e desânimo. O que desiste da luta perde a força, a alegria da vitória. Ninguém, nem mesmo Deus, nos pode levar para o céu, a menos que façamos o necessário esforço de nossa parte. Importa introduzirmos traços de beleza em nossa vida. Temos de excluir as desagradáveis características naturais que nos tornam diferentes de Jesus. Ao passo que Deus opera em nós o querer e o efetuar, sua boa vontade, cumpra-nos cooperar com Ele. A religião de Cristo transforma o coração, torna a mente mundana do homem em mente celestial. Sobre sua influência, o egoísta se torna abnegado, porque este é o caráter de Cristo. O homem desonesto, astucioso, torna-se reto, de modo que fica sendo uma segunda natureza nele fazer aos outros o que queria que lhe fizessem a ele. O dissoluto é transformado da impureza para a pureza, forma hábitos corretos, pois o Evangelho de Cristo tornou-se para ele cheiro de vida, para a vida. Então é algo que a gente precisa ter no nosso consciência, de que Deus não vai fazer aquilo que a gente precisa fazer. Precisa da nossa parte haver uma demonstração de interesse e haver busca. Constante oração, estar ali de forma permanente lutando contra todo o pecado, toda a falha de caráter, a natureza do mal que tenta dominar. Precisa haver esse impulso da nossa parte e se não tenha havido, a busca tem que acontecer nesse sentido. Pedir a Deus esse interesse, essa força que muitas vezes nos falta, porque é a parte que cabe a cada um de nós. Pedir a Deus o abertura Réjão e devem ser oiteto desmastecido. Obrigado.